Para o Goiânia! Confesso não tô vendo mais aquele filme Também não tô torcendo pelo nosso time Sua camiseta e um jeans manchado Doei pra um amigo no ano passado O cheiro do Naguili já não tem mais graça Sabe a pipoca doce, tem gosto de nada Cê lembra aquele caixa do supermercado Que animava o nosso dia, ele já tá chato Você conseguiu acabar com a minha playlist Tudo que eu ouço agora é sonado e triste O meu celular, ei, vou mais carregar Se não eu vou lembrar, eu vou pulsar e torturar Você conseguiu acabar com a minha playlist Tudo que eu ouço agora é sonado e triste O meu celular, ei, vou mais carregar E aquela tatuagem com seu nome eu vou tirar Confesso não tô vendo mais aquele filme Também não tô torcendo pelo nosso time Sua camiseta e um jeans manchado Doei pra um amigo no ano passado O cheiro do Naguili já não tem mais graça Sabe a pipoca doce, tem gosto de nada Cê lembra aquele caixa do supermercado Que animava o nosso dia, ele já tá chato Você conseguiu acabar com a minha playlist Tudo que eu ouço agora é sonado e triste O meu celular, ei, vou mais carregar Se não eu vou lembrar, eu vou pulsar e torturar Você conseguiu acabar com a minha playlist Tudo que eu ouço agora é sonado e triste O meu celular, ei, vou mais carregar E aquela tatuagem com seu nome eu vou tirar Você conseguiu acabar com a minha playlist Tudo que eu ouço agora é sonado e triste O meu celular, ei, vou mais carregar E aquela tatuagem com seu nome eu vou tirar E essa tatuagem com seu nome eu vou dar